Olá, muito boa tarde a você, o Tribuna Virtual é uma ferramenta de comunicação produzida pela Rede Alesp durante a pandemia do novo coronavírus que garante aos parlamentares um espaço com assuntos de interesse da população. Vamos às regras. Deputados serão inscritos via chat antes do início, terão 10 minutos livres. O apresentador irá informar que o tempo estará terminando quando faltar 30 segundos e deverá interromper a fala. O deputado que tiver conexão estável e se houver interrupção por completo poderá voltar após o orador que estiver usando a tribuna encerrar a sua fala. Caso sobre tempo dentro das duas horas previstas e não haja mais oradores inscritos, será permitida a reinscrição limitada a apenas um reingresso. A palavra agora é do deputado Ricardo Melão, do Partido Novo, que tem 10 minutos pelo tempo regimental. Muito boa tarde, deputado. Seja bem-vindo. Boa tarde, Melissa. Um prazer estar aqui hoje no Tribuna Virtual e queria começar hoje, como você mesmo colocou, Melissa. Isso é um espaço extremamente importante para que nós, deputados, possamos trazer assuntos de interesse da população que justamente vive a realidade do dia a dia em nosso estado e sofre o abandono, o descaso, infelizmente, do poder público. E a gente está aqui para ajudar a fiscalizar, dar voz a essas pessoas, mostrar problemas e buscar soluções junto às autoridades responsáveis, poder ser uma voz para encontrar essas soluções. Então, hoje, aproveitando esse espaço e a minha função como deputado, queria trazer uma reclamação que chegou até mim de moradores da Zona Leste, lá de Itaquera, mais precisamente no bairro da Vila Regina, a respeito da escola estadual que tem ali, a Nabirra Abdala Shopping. Essa é uma escola extremamente importante, que tem crianças ali que frequentam. E eles me mandaram uma foto, eu vou tentar compartilhar, que eu não sei se a resolução fica tão boa, mas só ver se vocês conseguem perceber aqui. Só que era para ser um espaço de lazer, tem até, a gente pode ver aqui, tem cestas de basquete, enfim, é uma quadrinha que está coberta por mato, todo o entorno, o mato ali crescido, ou seja, mais um espaço aí, ajudando a proliferar ratos, doenças, enfim, precisa ser feita uma zeladoria ali. É um espaço que poderia estar sendo usado para a área de lazer, não só para as crianças que frequentam a escola, como também para toda a região. É uma área de lazer importante, numa região ali bastante populosa, e poderia ser muito útil aos fins de semana, para que jovens possam frequentar, praticar esportes, ter atividade junto aos seus familiares, que a gente sabe que é tão importante ter opções de lazer nos bairros de São Paulo, até para afastar os jovens da criminalidade, infelizmente, do uso de drogas e outros males que a gente enfrenta com a nossa juventude. Então, é uma área extremamente importante, que está abandonada. O mínimo de reparo ali, de cuidado, é carpir o mato, é pintar a quadra, é adequar esse espaço. Com certeza, tem um ganho ali para a região de Vila Regina, muito importante. E aqui eu queria citar, inclusive, os moradores que me trouxeram a reclamação, Rodrigo Lopes, grande amigo, advogado, atuante ali da região de Itaquera. Ele me trouxe nome também, acho importante citar, o Danilo Jamaica e o Willian Antônio. Inclusive, eles se colocam à disposição, olha que interessante, eles se colocam à disposição, se forem autorizados, de contribuir com outros moradores locais para fazer um mutirão e readequar esse espaço. Então, eu queria fazer esse apelo ao secretário, a Rossele Soares e a todas as secretarias de Educação que são responsáveis por essa escola. se não forem fazer os reparos necessários, se não tiverem condições, enfim, eu entendo que tem, mas pelo menos permitir que os moradores locais possam contribuir com isso, fazer um mutirão ali, pintar a quadra, readequar o espaço, carpir o mato, porque com certeza uma área de lazer como essa gera um ciclo virtuoso na região, muito importante para evitar, como já mencionei, diversos males aí, com o uso de drogas. Aliás, o espaço, quando fica assim abandonado, ele acaba sendo forte, ele atrai bandidagem, atrai uso de drogas, esconderijo para, infelizmente, criminosos e a gente precisa evitar isso. Então, são ajustes simples, pontuais, você fazendo ali, naquele espaço, você traz, como eu mesmo mencionei, um benefício muito grande para a região, que vai poder desfrutar, não apenas os jovens, as crianças, com todas as famílias ali, com uma área de lazer bastante apropriada aqui, cuja principal estrutura já está lutada. É um reparo ali na cesta de basquete, é colocar um golzinho, um rede, pintar a quadra, que você terá um benefício muito grande aí para a região. Então, eu queria deixar esse apelo, se puder encaminhar o meu discurso para o responsável na Secretaria de Educação, para o secretário José Luis Soares, para o secretário adjunto, para o chefe de gabinete, para os responsáveis ali pelo ensino e pelas escolas na Zona Leste de São Paulo, na Regional ali da Educação. Por favor, se puder encaminhar esse meu apelo para que a gente possa, junto com a comunidade, comunidade contribuindo aqui, como já se colocaram à disposição, como eu mencionei aqui, tanto o Rodrigo Lopes, o Danilo Jamaica, o William Antônio, para poder revitalizar esse espaço e trazer esse benefício. Então, esse era o meu recado de hoje. Agradeço muito você, Melissa, todos os telespectadores e funcionários da Alesp por hoje. Obrigada, deputado Ricardo Melão. Se o senhor quiser se reinscrever, não temos nenhum outro deputado na sequência, o senhor tem o direito de se reinscrever. O senhor pretende, deputado? Não, não, Melissa. Por hoje, era essa reclamação mesmo. Muito obrigada, deputado. Uma boa sessão mais tarde. Esse foi mais um Tribuna Virtual. Esse é um espaço para que o deputado consiga falar sobre as suas demandas e fazer os seus encaminhamentos. O Tribuna Virtual fica por aqui. Agora você fica com a programação da Rede Alesp. Muito obrigada pela sua companhia e até mais. Obrigada. 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 Obrigada.